A computação quântica tem sido um objeto de grande interesse e especulação nos últimos anos. Com os avanços significativos e a promessa de uma capacidade de processamento revolucionária, o futuro próximo dessa tecnologia está repleto de expectativas e possibilidades empolgantes. Embora ainda esteja em estágios iniciais de desenvolvimento, a computação quântica está rapidamente evoluindo. Grandes empresas de tecnologia, instituições acadêmicas e centros de pesquisa estão investindo recursos significativos para superar os desafios técnicos e alcançar a estabilidade necessária para a construção de computadores quânticos altamente funcionais. Um dos principais objetivos da computação quântica para se tornar uma tecnologia revolucionária é aumentar o número de qubits e melhorar a sua qualidade. Os qubits são a base da computação quântica e a quantidade e a qualidade dessas unidades fundamentais determinam a capacidade de processamento e a precisão dos cálculos realizados. Sistemas que possuem centenas ou mesmo milhares de qubits permitiriam a resolução de problemas complexos com uma eficiência e velocidade sem precedentes. Enquanto ainda não atingimos esse marco, novas tecnologias de fabricação e técnicas de controle quântico estão sendo exploradas para aprimorar a estabilidade dos qubits e minimizar a interferência externa. Outra área bem promissora para o futuro da computação quântica é o desenvolvimento de algoritmos quânticos mais sofisticados. À medida que essa tecnologia evolui, novos algoritmos estão sendo criados para poder aproveitar ao máximo as suas capacidades únicas. Algoritmos para otimização, simulação de materiais, criptografia e inteligência artificial estão sendo adaptados e aprimorados para o ambiente quântico. Acredita-se que, nos próximos anos, veremos avanços significativos com computadores quânticos mais poderosos e aplicações práticas em diversos setores. Empresas e governos já estão se preparando para essa transição, investindo em pesquisa e desenvolvimento de soluções criptográficas pós-quânticas. O futuro da computação quântica é promissor e bem empolgante. Estamos nos aproximando de uma revolução tecnológica que terá impactos profundos em diversas áreas e nós estamos prestes a testemunhar uma transformação sem precedentes no mundo da tecnologia. E aí, Vi, computação quântica. Eu não sei se todo mundo que está aqui nos assistindo tem uma noção. Hoje, qualquer coisa de computador, hoje, que todo mundo utiliza, ele é baseado em números binários. Então, basicamente, ele é composto por 0 e 1. Quando você vai para um núcleo quântico, você está indo quebrando esse paradigma, não é? Mas binário é, se não me engano, é hexadecimal, não é? Alguma coisa assim. Muito mais. Muito mais, né? Enfim. Então, aí, você imagina a capacidade de processamento versus com uma inteligência artificial nisso daí. Cara, se tinha aquela lei lá do cara da Intel, isso daí não sei onde vai parar. Já foi faz tempo. Não, isso aí já era. Sim, você imagina assim, se tinha aquele negócio que dobrava cada... Você imagina qual que vai ser a velocidade disso com uma união entre um processamento quântico com uma inteligência artificial. É um bagulho que não consegue prever. Você... Não, até previsibilidade a gente está tendo. Mas eu entendi que, tipo, cara, que nem aquele cara que a gente estava assistindo o vídeo. Cara, não sei nem o que é isso. Não sei descrever, né? Tipo, vai ter algumas aplicações que a gente não faz ideia. Mas veja, primeiro para... Porque quântico, nesse caso aqui, ele falou em qubits e tudo mais. Mas pensa que... Já assistiu aquele filme do Homem-Formiga e a Vespa lá da Marvel? Porque os caras vão entrando num universo cada vez menor e tem um outro universo lá dentro. Então, eles conseguiram fazer, nós conseguiram fazer tecnologia tão pequenininha que consegue ter uma capacidade computacional tão gigantesca. Se você pensar que os primeiros computadores eram grandes, ficavam em cima do rio, porque o próprio rio refrigerava a máquina. Um fusível enorme, tinha que trocar umas lâmpadas e tal. E hoje está tudo embarcado dentro dos chipzinhos que eles mostraram aí, uns quadradinhos pequenininhos e tal. Então... Isso daí não lembra... Isso daí não lembra os primeiros computadores. Sim. Os primeiros servidores que eram aquelas... Ocupavam salas inteiras gigantes. Gigantes. Não dá para fazer o mesmo paralelo? Que antes os computadores quânticos eram gigantes. E aí você vê eles começando a desenvolver processadores. E daqui a pouco eles vão estar dentro. Se a gente tem uma máquina desse tamanho hoje e ela ainda é binária, daqui a pouco ela vai ser quântica. Então o poder computacional que você vai ter no bolso é gigantesco. De tal maneira que, algumas implicações. As criptografias que a gente conhece hoje, todas elas vão ser quebradas por computador quântico com facilidade. Sim. Então a gente está aprimorando, ele até falou no vídeo ali, que estão aprimorando as criptografias. Uma criptografia tradicional não consegue mais ter segurança. Alguns exemplos mais simples para as pessoas que não entendem muito tecnologia. A gente tem reconhecimento de voz como segurança. Vai quebrar. Porque uma coisa quântica, com uma inteligência artificial de voz, vai conseguir imitar a sua voz fielmente. Imagem. Para você fazer leitura facial, hoje você pega num banco, um aplicativo bancário, ele quer verificar se você é você mesmo, ele faz a leitura. Não tem tudo isso? Você quebra isso também. Então você tem uma série de barreiras de segurança que você acaba quebrando quando você tem um computador quântico trabalhando com inteligência artificial, ou seja, de imagem, de voz. Agora, o que me chama a atenção, Vicente, essas ideias das inteligências artificiais trabalhando com generativas, que é o caso do chat GPT, você imagina se eles já devem estar experimentando. Já devem ter experimentação. Qual é a capacidade que esses caras vão ter de fazer uma inteligência usando o computador quântico? É uma inteligência quase que divina. O negócio fora da... A gente não tem muita noção, cara. É, mas é exatamente isso que eu quis dizer. É um mundo... É que nem você falou, o Homem-Formiga lá. A gente vai entrar em outro tipo de experiência que, cara... Há alguns episódios atrás, a gente trouxe o negócio do óculos da Apple ali. Cara, isso daí vai ficar, tipo, obsoleto perto do que está por vir aí. Nós estamos no PlayStation 5, é isso? Isso. Então, você imagina o PlayStation, sei lá, 15. Para não... Quântico, sabe? Com óculos, com não sei o quê, fazendo uma imersão gigantesca, com processamento... A gente vai viver... Cara, dá para criar Matrix com esse negócio aqui. E olha que bacana. Você estava falando, eu estava lembrando, né? Quando eu comecei a estudar essa parada de processamento quântico, eu lembro que era... Os computadores, os servidores eram tão grandes que a ideia lá atrás era você ter, tipo, gadgets burros com acesso lá ao 5G que mandaria um processador quântico ou ele processaria e retornaria, né? Ia ter esse tráfego aí. Hoje em dia, eles já mudaram, né? Você viu aí na reportagem que ele muda, né? Eles estão pegando aqueles servidores minimizando eles, né? Tipo, deixando num... Sei lá, numa nanotecnologia da vida para conseguir embarcar num gadget para você ter o processamento quântico dentro de um smartphone, se for o caso. Dentro de um óculos, dentro de um iWatch aí, sei lá, um smartwatch, desculpa, um smartwatch. Cara, é um negócio absurdo. Até me fez lembrar uma matéria que eu li essa semana. Lá nos Estados Unidos, andaram mandando smartwatch, relógio, inteligente relógio, que nem o nosso aqui, para o correio, na casa das pessoas. Essas pessoas estavam recebendo, em geral, eram no exército americano, trabalhavam no governo, alguma coisa. E aí, 18 pessoas que receberam entraram em contato com o Departamento de Segurança porque acharam estranho. Pô, estou recebendo de graça um negócio desse. E aí foram fazer o estudo. Ele era carregado com malware. E aí, quando ele se conectava no Wi-Fi da casa, ele saía buscando informações dessas pessoas. Então, é um tipo de ataque social. Sei lá, imagina que você recebeu um smartphone de presente pelo correio. Sim. Aí você vai usar. É um pouco disso. É um reloginho. Isso. E aí, se você for num paralelo ali, um paralelo um pouco distante, eu estava vendo um vídeo esses dias aí que o cara estava falando que a Amazon, com a inteligência artificial que ela está embarcando dentro, que ela vai deixar de ser uma empresa lá, B2C lá, C2C ali, né? B2C2C ali e tal. Que ela vai ser uma empresa S2C, que é Shipping to Consumer, né? Customer, desculpa. Shipping. Que ela vai começar a entregar produtos que você nem sabe que você quer, mas que você quer. E aí, vai ficar tão mais caro para você devolver o produto que você vai acabar ficando com o produto e pagando por ele. Cara, é como se entrar no mercadão, o cara te dá um pedaço de uma fruta para você experimentar e você leva. A ideia é essa. A ideia é essa. É tipo, você está em casa, você está em casa, o mercadão é a sua casa. Você recebeu lá um smartwatch. Não estou entrando no mercado do malware, entendeu? Sim, sim. Mas, tipo, a inteligência artificial viu que, sei lá, o seu smartwatch já tem dois anos. Normalmente, as pessoas trocam a cada dois anos. Estou dando um exemplo bem hipotético, tá? Você troca a cada dois anos e aí ele vai te mandar o smartwatch, mas para você vai ficar tão mais caro lá devolver o smartwatch. Fala, tá bom, já compra, porque eu ia trocar mesmo. Eles vão estar aqui. Inteligente. Um mês funciona. Aqui no Brasil, os caras não vão devolver, ainda não vão pagar, vão ficar com... E aí vem o PROCON, e aí vem o Estado falando que você não pode fazer isso, que se você mandou é de graça. Vai vindo. 1.124 pessoas vendo a gente falar sobre o futuro que você vai receber coisa de graça em casa. Olha, o pessoal está interessado. Vou passar mais uma aqui de tecnologia. Está acabando aqui o nosso episódio de hoje. Vamos passar mais uma, Vi? Quando você associa um poder de computação quântica que é muito mais poderoso com a internet das coisas. Vamos ver como é que fica. A internet das coisas, ou simplesmente IoT, tem sido uma das tendências mais impactantes e transformadoras no cenário tecnológico. Com a interconexão de dispositivos inteligentes, a IoT promete revolucionar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. E o futuro próximo dessa tecnologia promete uma revolução conectada, trazendo consigo uma infinidade de possibilidades e benefícios para a sociedade. Um dos principais impulsionadores desse crescimento é a disseminação da conectividade de alta velocidade, como a tecnologia 5G, por exemplo. Com a implantação em massa da tecnologia 5G, a internet das coisas será capaz de explorar todo o seu potencial, permitindo a transmissão rápida de grandes volumes de dados e garantindo uma latência reduzida, tornando a conectividade quase que instantânea. Com a infraestrutura de conectividade aprimorada, podemos esperar ver essa tecnologia se expandir para uma ampla gama de setores, incluindo saúde, agricultura, transporte, indústria e até mesmo as nossas casas inteligentes. No setor de saúde, por exemplo, a IoT pode desempenhar um papel vital na monitorização remota de pacientes, permitindo que profissionais de saúde acompanhem de perto condições médicas e forneçam tratamentos personalizados com base em dados em tempo real. Na agricultura, pode ajudar a otimizar o uso de recursos, melhorar a produtividade das colheitas e permitir uma agricultura mais sustentável por meio de sensores e dispositivos conectados. Outro aspecto importante do futuro da IoT é a segurança. À medida que mais dispositivos se conectam à rede, a necessidade de proteger esses ecossistemas digitais se torna ainda mais crucial e é essencial que as empresas e os fabricantes de dispositivos invistam em medidas robustas de segurança, como criptografia de dados, autenticação multifator e atualizações regulares de firmware para garantir que a IoT permaneça confiável e segura. Além disso, o futuro da internet também será impulsionado pela integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e aprendizado de máquina. A combinação dessas tecnologias permitirá que os dispositivos IoT se tornem mais inteligentes e autônomos, sendo capazes de aprender e se adaptar ao ambiente em que estão inseridos. Isso abrirá novas possibilidades para automação inteligente, análise de dados avançada e tomada de decisão em tempo real, melhorando a eficiência e a precisão das operações. A internet das coisas transformou e continuará transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor, porém, em escala cada vez maior e, sem dúvidas nenhuma, moldará o futuro da tecnologia e da sociedade como a conhecemos. E aí, Vi? Você já imaginou um robô fazendo o seu lanche no McDonald's conectado? Cara, quântico, tipo, na ideia da cara. É isso, né? Você imagina a tua geladeira mandando a compra para a Amazon das coisas que ela sentiu falta dentro dela. É isso. E quem vem entregar não é um ser humano. Não é um ser humano. É um carro automatizado lá que, né, não vou entrar nem no mérito dos robôs. Eu não quero entrar nem... Você viu que eu estou fugindo um pouco desse lado. Eu estou querendo trazer para o mundo mais real, né? Uma geladeira lê-la... Mais real, né? Isso, não, não. Uma geladeira que ela está fabricando. Não, mais próximo, né? Que eu estou tentando tipo, vir mais para próximo só para dar exemplos. Mas é uma geladeira lá lendo que tem os produtos que estão faltando. Ela já comanda para um marketplace, né? Para uma Amazon da vida. Tipo, ó, compra esses produtos aqui que tal, ok? Já debita no teu cartão. Aí vem um... Sei lá, uma entrega automatizada com um carro não... um carro não guiado ali, né? Ou uma moto não guiada entrega lá o produto ali ou pode ser um drone também que sai de algum lugar entrega para você. Cara... É... Doideira. Doideira. Irmão, só que assim... Diga. Eu acho que isso daí tem mais uns... uns 15 anos aí, 20 anos para acontecer. Não acho que vai ser tão rápido assim. Olha, uma boa... um bom questionamento teu. É... Inteligente. Só que a gente tem que fazer uma separação. Em que país? Porque assim, sua resposta é pensando no seu entorno aqui no Brasil? Não, minha resposta foi nos Estados Unidos mesmo, não... Não. E aí... Você já tem piloto rodando em Sydney, na Austrália, já tem piloto rodando em vários outros lugares, Palo Alto, Estados Unidos, tal. As coisas já estão funcionando. Já tem carro que faz pizza quando você chama pelo smartphone sem nenhum ser humano fazendo nada. Parte de dentro do carro aonde iam os bancos vira o forno, tudo carro automatizado, ele não tem ninguém dirigindo, e tal, e quando chega na porta da sua casa, a pizza está pronta, quentinha, assada, do trajeto. Então, muda bastante essa logística. De vez em um pizzaiolo fazer a pizza para o motoboy entregar, o próprio carro que está andando ali na região, ele está fabricando a comida que você vai comer, tem uns negócios de doido. Isso, eu entendo o que você está falando. Já existe. É, eu sei que já existe, mas é que eu estou entrando mais no conceito de massificado, sabe? Eu acho que vai demorar ainda um tempo para esse tipo de coisa ser mais massificada. É a minha opinião. Concordo, mas a gente precisa entender aonde, né? Por exemplo, que países hoje já usam 5G e aqui a gente ainda está implementando, entendeu? Então, é um pouco disso. É difícil falar o tempo, acho que 20 anos para um país que nem os Estados Unidos é muito. Porque eles já estão experimentando as coisas. Sabe? Uhum. Então, vai massificar lá Japão e Coreia do Sul já na Copa do Mundo que a gente fez lá em 2002. Já tinha um monte de coisa funcionando que nem nos Estados Unidos estava tendo ainda. Porque Coreia do Sul é menor, Japão é menor, porque tem alta tecnologia. Capacidade... O que que é... Sei lá, a quantidade de pessoas lá é menor. Então, o que que é massificado lá é bem menos em quantidade que a manufatura tem que fabricar do que um país que no nosso tem 230 milhões de pessoas. Não sei se... Lá é a densidade demográfica maior, né? Tem que produzir mais com menos, né? É. Sei lá, vamos fazer um outro exemplo aqui, sei lá. Quantos habitantes tem na Islândia? Sei lá. Cinco milhão de habitantes no máximo, chutando alto? Vem aí. Não sei. Vamos ver aqui. Procure no Google. Quantos habitantes tem na Islândia? 372 mil. Então, não tem nem um milhão. Tem nem meio milhão. É isso? É. Você não consegue deixar todos os cidadãos da Islândia ter uma determinada tecnologia? Você consegue. Pega um país menor aí, sei lá, agora um pouco mais populoso. Inglaterra é maior, vai. Vamos pegar um. França, França, vai. França. Quantos habitantes tem na França? Estou fazendo aí um... Calma aí. Vamos ver. Ou o próprio Japão mesmo que a gente estava comentando aqui. O Japão tem 125 milhões. Metade do que tem no Brasil. Metade do que tem no Brasil. França é 67 milhões. Um terço. Então, você vê. Pode ser que países emergentes ou países subdesenvolvidos ou países que têm a elite vai ter acesso e isso já acontece hoje. Nossa, o Japão me surpreendeu 125 milhões, hein? Tem bastante gente, né? Por isso que é tudo apertadinho lá. Quase uma Rússia. Rússia são 143 milhões. É. É tudo mais largo. Lá na Rússia é tudo grande. Tudo espaçado. Então, é um pouco disso, cara. Eu acho que vai ter... Já tem Coréia do Sul. Quantos habitantes tem em Coréia do Sul? Tem 40... 57. Quer ver? Eu estava no gráfico ali. 57 milhões? Bem fácil. Por isso que tem um monte de coisa funcionando legal na Coréia do Sul. 51 milhões. Desculpa. Aí, ó. Ele tem um equilíbrio ali. Por isso que tem muita tecnologia funcionando lá. Eles têm mercado que pop lá e tudo mais. Isso aqui, isso aqui. dá para muitos cidadãos ali terem acesso e as fábricas conseguirem produzir para todo mundo, sabe? Aí fica meio igual. Aqui, nessas regiões, a diferença vai ser sempre grande. Muitos têm acesso a reloginho inteligente, outros não estão tendo ainda, sei lá, nesse sentido. e tantas outras tecnologias. Ah, pega para o carro. O cara que é classe A que tem acesso a um automóvel que ele já tem uma série de tecnologias há mais de 10 anos e agora que vão começar a ter acesso mais popular. Não é? É, exatamente isso. Então, é difícil quando a gente fala mais massificado, entendo, mas é que não é feito para todo mundo também. É meio engraçado isso. Bem complicado até.